Olá, eu sou o Márcio Barreiro, este é o meu sinal. Sou cofundador do Instituto Livres de Escrita, cujo sinal é este aqui, e autor do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Hoje, nossa aula é especial, porque a gente está respondendo a pergunta do Roberto Campelo, e a pergunta dele foi a seguinte. Minha maior dificuldade, além de lembrar os sinais, é em estruturar a frase em libras, pois ainda penso em português. Então, essa é a dificuldade que o Roberto teve, que o Roberto tem ainda, talvez seja a sua dificuldade também, tem muita gente que trava na hora de conversar com o surdo, porque está lá na neurose, pensando em português, às vezes nem sabe que é neurose, eu, por exemplo, não sabia lá atrás, depois que eu descobri que era neurose. E aí, vai conversar com o surdo e não entende. Eu lembro que quando eu estava aprendendo libras, aliás, nem estava aprendendo, já tinha seis anos que eu estava estudando libras, eu descobri que eu estava aprendendo ainda, que não era fluente. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu estava em um ambiente profissional com o surdo, coordenava 55 funcionários surdos, de 18 até 73 anos de idade, e lá eu pedi um surdo para poder me ensinar classificadores, né? E aí, pedindo ele para me ensinar classificadores da livro, o cara realmente é fera, inclusive o nome dele é Conrado Marota, ele é surdo, e tem uma aula dele lá no nosso site também, você pode entrar, tem o link logo aqui abaixo, você clica lá no nosso site, você vai lá em cursos, e lá vai ter várias aulas, vários cursos e tal, se você quiser conhecer. E ele tem uma aula lá, e o Conrado é simplesmente fera em classificadores. E aí, a primeira questão que veio à minha mente foi, vou pedir o cara para me ensinar classificadores, né? E aí, na época, eu conversei com ele, expliquei a minha situação para ele, e aí ele me deu a seguinte tarefa, ele falou assim, você vai descobrir como são os classificadores. Aí eu, como assim? Ele falou assim, você está aqui trabalhando com a gente, eu quero que você observa como a gente faz, depois que eu tiver observado, aí eu te ensino. Realmente, ele me ensinou, e ele foi top naquilo que ele ensinou, tanto é que depois, quando eu criei o Instituto Livro Escrito, eu convidei ele para gravar essa aula, e estará disponível para você. E foi o seguinte, eu comecei a treinar, 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 a forma como eu percebia o mundo. E eu descobri, então, que o mundo tem uma linearidade, e tem uma simultaneidade, ao mesmo tempo. Embora as coisas pareçam-se contraditórias, mas elas são intuitivas. E, além dessa conversa com o Conrado, o que me ajudou a perceber foi quando eu comecei a refletir, estudar um pouco sobre linguagem de programação. Eu já estudei um pouco sobre isso, não sei se você já sabia. E tem algumas coisas interessantes ali, que é o algoritmo de programação. E o algoritmo de programação nada mais é do que a ordem lógica em que as coisas acontecem. Por exemplo, se você vai pegar um chocolate dentro de uma gaveta que está trancada, você pega a chave, coloca na fechadura, gira a chave, abre a gaveta, pega o que está ali dentro, que é o chocolate, fecha a gaveta, coloca a chave ali, ou seja, já estava na fechadura, você vai e tranca. Esse é o algoritmo para você pegar um chocolate dentro de uma gaveta trancada. Ou seja, passo a passo. Na língua brasileira de sinais, assim como em outras línguas de sinais, funciona da mesma maneira. Por exemplo, eu quero dizer que amanhã eu vou encontrar com um amigo meu. Ok, então eu tenho a frase amanhã, é o adverbo de tempo, eu, o sujeito, vou, é o verbo, encontrar, vou aqui é o verbo auxiliar, no caso, encontrar é o verbo principal da oração, com uma preposição, um numeral, ou um artigo, nesse caso, que pode ser qualquer uma das duas coisas, amigo, um substantivo, meu. É um pronome pessoal, né? Ok, então a gente tem a frase aí. Você já pensou na frase, você tem que ficar pensando na função de cada coisa. Mas imagine a cena. Você fica preocupado com uma palavra, uma palavra, você fala assim, amanhã eu vou encontrar com um amigo meu. Vai ficar horrível. A frase em Libras não é dessa maneira. Provavelmente é essa a dificuldade que o Roberto enfrenta, de ficar pensando as coisas em português e passando para Libras. Esquece essa parte. Pensa visualmente. Como que seria isso? Imagina a cena. Imagina o dia de amanhã e você indo encontrar com o seu amigo. Ou, no meu caso, indo encontrar com o meu amigo. Então, em Libras ficaria. Eu estou enfatizando amanhã, levantando minha sobrancelha. Amanhã, eu... Perceba que eu estou fazendo o sinal de encontrar já fazendo um movimento empático para frente. Aqui, ao mesmo tempo que é um classificador, porque isso aqui é uma pessoa, aqui é outra pessoa, sou eu e é o meu amigo, eu estou enfatizando o movimento. Então, aqui é ir encontrar. Eu vou encontrar o futuro. Amanhã, já falei que é futuro, que é amanhã. Eu vou encontrar... Quem tem? Um amigo meu. Só de eu dizer o sinal de amigo, amigo, aqui ou aqui, já subentende-se que é meu amigo. Olha, perceba que o sinal já está ancorado no meu corpo. Se fosse amigo, eu diria que seria amigo seu. Percebe? Ou um amigo seu, né? Usando esse pronome aqui para indicar seu ao invés de você. Tem uma aula que fala sobre pronomes. Você pode procurar aí no canal. E é interessante pensar nessa estrutura, porque tem outras formas de falar a mesma coisa. Por exemplo, topicalizei o amigo, destaquei ele aqui. Então, topicalizei, destaquei o amigo, boto o sobrancelho normal. Eu posso dizer que eu vou encontrar amanhã para enfatizar o amanhã, porque foi o último sinal. Ou eu posso dizer amanhã é encontrar para enfatizar o encontrar. Perceba que eu construí meu discurso de forma visual. Então, uma boa forma de você praticar a gramática da Libras, antes mesmo de você estudá-la, é você observar a sequência lógica em que os fatos acontecem. E construir esse discurso no espaço de sinalização. Ok? Se você quer se aprofundar mais sobre essa parte de gramática da Libras, tem outros vídeos aqui no canal. Se você quer se aprofundar ainda mais, nesse mesmo link que eu falei do site aqui embaixo, você vai ter primeiramente. Você pode clicar lá e cadastrar seu e-mail para receber uma aula gratuita sobre memorização, aprendizado da Libras. Essa aula vai te ajudar muito, muito mesmo. E também você pode clicar lá no link do site, clicar nessa mesma aba lá no menu, chamado Cursos. Lá você vai ter um curso completo com o professor, doutorando Roberto Costa, onde ele vai trabalhar tudo o que você precisa saber sobre a sintaxe, a morfosintaxe da Libras. Todos os segredos da sintaxe da Libras ele vai trabalhar lá. Ok? Você pode conhecer essa aula através desse link. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha respondido a pergunta aí do Roberto. Esse é um tema bem extenso, mas eu procurei sintetizar aqui para poder ajudar vocês aí. Ok? Então, abração. Te vejo na nossa próxima aula e nosso próximo encontro aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.